A gente fala sobre previdência e aposentadoria e eu recebo hoje uma querida especialista no assunto que é a doutora Cristiane Cunha Beltrame, ela é advogada previdenciária e ela atua e é especialista nesse assunto e está aqui para dar clareza para a gente. Cris, seja muito bem-vinda. Obrigada, Cláudia, é um prazer. Obrigada por aceitar o desafio, porque na verdade o povo está assustado, está todo mundo meio preocupado, né? É, nós também. Tem uma emenda aí que parece que a gente não pode deixar ser aprovada de jeito nenhum. É, é uma PEC mesmo e para mudar a Constituição. Então nós estamos nos mobilizando, os previdenciários, os advogados previdenciários, e pedindo para o povo colaborar, porque a gente tem que ter noção do que nós vamos perder. E nós vamos perder muito, porque essas aposentadorias que vão vir, que o governo está pretendendo trazer para nós, conceder aí, é muito ruim, mas prejudica a gente em tudo, em todas as formas. Falar, ah, você não vai se aposentar, isso é mentira. Esse déficit que ele está colocando não é um déficit real. Então, isso que eu acho muito ruim, os meios de comunicação, eles estão divulgando que você vai ter um déficit de 180 bilhões, que as aposentadorias daqui 20 anos vão ser pagas. Não é bem assim. Então, essa mentira que está sendo passada para nós, acho que tem que ser esclarecida, porque você tem uma má gestão, que uma reforma está vindo agora num momento político muito ruim, e ela tem que ser muito bem discutida, porque é a nossa velhice. E nós temos que preservar a nossa velhice, porque nós temos prejuízo já em saúde, que não vai acompanhar a nossa velhice, nós não temos má saúde, uma estrutura, um saneamento básico, nada disso. Então, a reforma, Cláudia, ela, na verdade, ela precisa vir por causa da expectativa de vida, mas não da forma que a gente proposta... Não dessa forma, né? E o pior é usando mentira para tentar fazer com que o povo aceite, e a gente não pode aceitar. Então, atenção, essa medida, essa emenda, na verdade, ela traz muitas coisas ruins, e dentre elas, a que mais te preocupa como advogada, pensando na população, doutora? É o estabelecimento de uma idade mínima, porque nós temos uma expectativa de vida muito desigual no Brasil, nós temos no Norte 70 anos de expectativa de vida, Sul-Sudeste 75, e tem uma expectativa de vida, estabelecer uma idade mínima de 65 anos é muito ruim para nós. Outra coisa, Cláudia, acho que são poucos os países no mundo que tem uma expectativa de vida, desculpa, que tem uma aposentadoria concedida com 65 anos de idade. A França, que é um país muito mais desenvolvido que nós, vai agora ter uma proposta para 65 anos, mas lá o valor da aposentadoria é diferente. Então, quando eles falam assim, ah, você não vai se aposentar, porque não, daqui 20 anos você não vai se aposentar, os jovens de agora vão se aposentar, mas que aposentadoria nós estamos querendo? A gente quer realmente parar de trabalhar, sair do mercado de trabalho, deixar as pessoas jovens virem, e isso não vai acontecer se você tiver uma aposentadoria com dois salários mínimos que é a intenção. Então, é relativo isso. É muito e a gente precisa estar unido nessa hora. Eu quero falar que o nosso WhatsApp está liberado, é o 011-95045-1840. Você pode mandar a sua pergunta e vai ser respondida aqui pela doutora Cristiane, tá bom? Eu quero mandar, antes de mais nada, um beijo para a vózinha da Luana, que é de Quatá, em São Paulo, que está assistindo ao programa e falou que não pede nem um dia. Ela me falou, manda um beijo para minha avó, e aí a gente já começa então o programa hoje, mandando beijo, já no comecinho. A pergunta da Maria Lúcia é o seguinte, sou professora e pretendia me aposentar no próximo ano. Eu quero saber se eu devo dar entrada ou não. Já cumpri 35 anos de serviço e tenho 56 anos. Olha, não precisa se preocupar, porque com 35 anos de serviço, as professoras seriam 25. Então, quer dizer, 10 anos a mais. Mas o direito adquirido vai ser preservado. Então, se ela não quiser se aposentar agora, não tem problema. Se ela quiser se aposentar em 2018, já com uma nova forma de previdência, uma nova lei, ela pode se aposentar e pedir nos termos de 2016, por exemplo. Então, é tranquilo. Tudo bem. É, quando tem direito adquirido, mesmo que a reforma mude nesse sentido, não dá, porque a gente tem os princípios constitucionais que eles ingestam mesmo esse direito adquirido. Isso não vai mudar, Cláudia, não dá para mudar. Então, isso dá uma certa tranquilidade, no caso, para essa nossa telespectadora. Agora, a Altamira, ela é de lá no Ceará, e ela fala assim, eu sou professora da rede estadual, tenho 25 anos de contribuição e 51 anos de idade, posso me aposentar? Ela é estado, né? Estadual. Eu não sei de onde ela é, desculpa. Ela é de Altamira, ela é Altamira de Lavras, Mangabeira, Ceará. Ah, então, eu não conheço o estatuto, eu não conheço o estatuto de Ceará. Tá, porque cada estado tem o seu estatuto. Eu não conheço de lá, então eu não posso falar. Tem que se dar uma consultada mesmo. Talvez se ela entrar na legislação, no site que mantém a legislação, ela consiga. Se ela tiver direito adquirido, tudo bem. Normalmente, você tem que ter 48 anos de idade, o tempo de serviço, mais tempo de serviço no cargo, mas cada estado é uma coisa, não sei falar, não. Ok. A Joelma de Guarulhos, ela diz assim, boa tarde, minha tia é agricultora e faz 55 anos em julho do ano que vem. Gostaria de saber se ela corre o risco com essa nova regra? Se a proposta passar, sim. Se a proposta passar, sim, né? Que aí vai passar para todo mundo. É, porque vai ter um pedágio e eles vão pedir para esses segurados especiais, que é essa agricultora, a ter recolhimento. Então, olha, até julho, eu acredito que não passe. Hoje de manhã eu recebi a notícia que essa reforma vai começar a ser discutida em fevereiro. Então pode ser que não passe. Aí ela corre para se aposentar. Olha, pergunta de uma telespectadora que é empregada doméstica, e ela diz assim, eu tenho 50 anos e 3 anos apenas de contribuição. Eu devo continuar pagando? Deve. Deve. Isso é uma pergunta boa. Só porque a gente sempre pensa em uma aposentadoria. Só que antes disso pode vir um auxílio doença, uma aposentadoria por invalidez. Então são coisas que você não está contando. Então se você vê ela e fala, ai, nossa, eu vou ter que pagar mais 15 anos. Bom, tudo bem, pague 15 anos, porque pelo menos com 65 você vai ter algum respaldo financeiro. Mas pague, porque antes disso muita coisa pode acontecer, precisar de outro benefício, né? É, vale a pena pagar. Jane de Manaus, um beijo para você, obrigada pela audiência. O Carlos Alain de João Pessoa, na Paraíba, bota com Manaus, Ceará, Paraíba, turma toda assistindo ao Vida Melhor. Ele diz, tenho 10 anos de contribuição e 34 anos de idade. O que vai mudar no meu caso? Se mudar, muda tudo. Gente, é sempre uma expectativa de direito. Não é que você entrou no sistema, você começou a recolher, que aquela lei que quando você começou, ela vai prosseguir até você se aposentar. Você sempre tem uma expectativa. Então você vai se aposentar de acordo com a lei em vigor quando você fechar os requisitos. Então 10 anos, no mínimo, vai voltar 25, hoje, né? Tuatarias, 25, 25, 25. Se mudar, muda tudo. O que a gente pode fazer? União, chegou alguma coisa aí, tem abaixo-sinado, tem o povo falando, tem vai pra rua, bora. A gente tem que ficar firme, tá? O povo tem que estar unido nessa hora. Agora, vamos continuar aqui. Tem muitas perguntas, viu, doutora? Não, tá à disposição. A turma tá participando e todo mundo tá preocupado, querendo entender melhor toda essa história. A Cláudia Batista, ela é de Barretos, ela diz, tenho 52 anos e em março completo 30 anos de contribuição municipal. Posso me aposentar com salário integral? É nunca integral. Se ela é seletista, mesmo sendo servidora, se o regime dela é do INSS, é a média de julho de 94 até a data que ela vai se aposentar. E ainda tem incidência do fator. Então, essa integralidade é a integralidade, primeiro, da média. Ela tem 50, né? 50 anos. 50 com 30, não vai dar os 85. Então, é uma integralidade da média de julho de 94 até a data dessa aposentadoria e incidência do fator. Então, ela vai perder aí uns 25% e tudo. Sempre tem. Olha, deixa eu só te falar uma coisa, Cláudia, que é super importante. Às vezes, nessa medida, pela proposta da PEC que tá tendo, é difícil isso acontecer, tá bom? Mas o que eu faço com os meus clientes? Requer a aposentadoria, mas não recebe. Porque, às vezes, por pouco tempo, por meses, você tem uma aposentadoria muito melhor. Então, o INSS lhe concede e você não tem a pressa de receber. Espera vir a nova mudança, porque quem tem esse direito adquirido não vai perder nunca. Não é porque entrou com a aposentadoria que vai ser mantido direito, mas pelo menos preserva o dinheiro. Fala, poxa vida, olha, em março eu poderia ter me aposentado, não aposentei, perdi tanto de dinheiro e piorou a aposentadoria. Entra, requer, o INSS concede e depois aguarda um pouquinho. Aguarda. Podendo esperar, deixa o dinheiro paradinho lá, isso. É, porque ele rende juros e correção. Você tem cinco anos pra poder requerer o dinheiro. Então, eu acho, eu faço isso. Meus clientes, eu tenho feito isso e depois eles podem escolher, porque agora, né? Tipo, daí tá o ideal. Alessandra Natividade do Rio de Janeiro diz, adoro o programa, obrigada Alessandra. Ela fala, minha filha está com 18 anos, eu devo começar a pagar o INSS para ela? Aí tem duas questões, né? Uma questão do que você deve ou não deve fazer pelos filhos, né? Isso é uma coisa da gente pensar, a gente conversa toda segunda-feira sobre educação, sobre o nosso comportamento diante dos filhos. Só não faça pelo filho aquilo que ela é capaz de fazer, tá? Mas aí a questão agora da idade. É interessante começar a pagar o INSS com 18 anos? Se fixar em uma idade, gente, e essa idade for mais 60, eu não aplicaria, não faria isso. Não faria. Faz uma outra aplicação, ah, é pouco que eu vou pagar, mas não interessa. Faz uma outra, não sei também se eu aconselho em uma previdência privada, porque o incentivo que essa reforma está sendo dada para uma previdência privada de banco também é muito relativo e ela está rendendo pouco. Guarde o dinheiro, cuide você do dinheiro. Tenha, assim, uma disciplina de guardar, acho que é melhor. Chegou o dinheiro, separa um pouquinho, mesmo que seja um pouquinho, guarda e aí o resto É, porque juntando, juntando vai bem, né? Tem que fazer essa poupança, né? É. Agora a pergunta da nossa telespectadora, ela não se identifica. Ela fala, oi Cláudia, trabalhei só quatro meses registrada, mas comecei a pagar o INSS que tem nove anos, eu tenho 54 anos. Vale a pena continuar pagando? Então, sempre vale. É a mesma resposta que eu dei para aquela outra telespectadora. Porque pode acontecer um benefício, você pode precisar de um benefício no meio do caminho que você não estava esperando. Então, a gente sempre pensa em uma aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, mas pode vir um auxílio-doença, uma pura invalidez que seja necessário aí. Então, eu acho que é sempre interessante pagar, sim. Ok. A nossa telespectadora, ela diz o seguinte, a minha avó, que se chama Dona Joaquina, um beijo para a Dona Joaquina de Quata, ela está de cama já há muito tempo. Eu tenho epilepsia. Será que eu posso me aposentar por causa desse problema que eu tenho? Ela tem 23 anos e nunca pagou o INSS, ela quer saber como faz. Não. Não tem direito. Não, precisa pagar. E mesmo assim, por causa, porque ela já tem essa doença, a epilepsia, ela já é portadora da epilepsia, ela precisa pagar. Se houver um agravamento que impossibilite ela de trabalhar, assim, aí sim ela recebe, se não, não. A nossa telespectadora de São Paulo, ela diz, olá, boa tarde, tem 49 anos e 30 anos de contribuição. Consigo a aposentadoria parcial? 30 anos já dá integral. 30 anos integral da média, né? No cálculo você vai ter uma perda, mas ela pode se aposentar. Com 49 anos, bastante. Ok. A Rose, ela diz, tenho 49 anos, mesmo com 30 anos recolhidos, não posso me aposentar porque só tenho 49 anos? Não. A aposentadoria por tempo de contribuição, ela não exige idade. Ela exige o tempo de serviço, o tempo de contribuição. Então, tendo os 30 anos, não importa a idade, ela pode se aposentar. O problema é o valor, porque com 49 anos ela vai perder quase de 45% a 50%, é bastante. Então, Caio, bastante. De repente, vale a pena esperar ou vale a pena entrar e esperar um pouquinho, como você sugeriu? Entrar e esperar. Entrar e esperar, né? Uma boa atitude. Eu volto pra gente continuar nossa conversa. Pois não. Tô de volta com a doutora Cristiane Cunha Beltrame, respondendo dúvidas sobre aposentadoria. E aí a gente tava falando aqui sobre a importância da gente saber votar. É complicado, por mais que a gente saia, parece que a gente tá tão sem opção, né? É, parece. Acho que tá mesmo, né, Claudiana? Tá, né? Porque nessa reforma toda, esses problemas de corrupção, não aparece ninguém, né? Falando, nossa, eu sou realmente, não sou corrupto, eu sou leal, eu vou respeitar meu eleitor. Você percebe que não aparece ninguém. Ninguém, nenhum candidato que foi nas eleições passadas, ninguém tem força de falar, olha, eu tô aqui, eu vou ser o próximo. Ninguém. Ninguém tá escapando. É muito triste. Não escapa nada, não escapa político, não escapa líder religioso, não escapa mocinho, não escapa aquele que parecia que nunca ia querer roubar nada porque já era rico. Não tá escapando ninguém. Tá triste. Mas não vamos falar daquilo que não dá pra gente fazer, porque já foi, né? Mas vamos tomar atitude pra frente. Nessa história aí, dessa PEC, eu acho que união sempre, a gente fica muito atento e tentar com todas as forças brecar. Olha, precisa. Eu acho que isso que falta brasileiro, sabe? Pra saber mesmo, se unir. É um prejuízo muito grande pra sociedade inteira. Falar, você vai preservar seu filho? Você tem que preservar seu filho agora, porque ele tem uma aposentadoria melhor, porque ele vai trabalhar, você, você preservando a sua velhice, você preserva do seu filho, eu acho que a melhor herança que você pode dar pra ele é não depender dele na sua velhice. Então, eu acho que tudo isso a gente tem que aprender a exigir. Mas eu acho que a gente já tá evoluindo. Se a gente parar pra pensar, é claro que a gente vê um cenário terrível, mas parece que a gente tá mais acordado, então que a gente fique cada vez mais. Recebi ontem no WhatsApp um rap feito pelo Gabriel Pensador e que, resumindo, ele fala assim, é a gente que paga tudo isso aqui. Então, vamos agir. O que a gente tá fazendo? Se achando ou... A gente é o patrão. Vamos colocar ordem nesse negócio. A mídia junta muito nesse sentido. A pergunta agora vem da Odete, Maria Odete, ela é de Itacoaquecetuba. Ela fala, meu pai, você tá fazendo 60 anos hoje. Parabéns pro seu pai, Deus o abençoe. Ele tem 17 anos pagos de INSS. Ele tem Alzheimer. Já tentamos várias vezes o auxílio-doença e até agora não conseguimos. O que devemos fazer? Ai, procure um advogado. A Usarme é doença grave. Ela tá classificada como doença grave. Então, tem que ter concessão de benefício, sim, de aposentadoria por invalidez. Sem como ela ser ajudada, sem ser um... Porque, assim, a preocupação é, vou procurar um advogado, mas eu não tenho dinheiro pra pagar esse advogado. Não, mas o Estado fornece. E vale a pena e funciona? Vale, vale a pena. Porque quem manda nesses tipos de processo são peritos. É o perito que vai passar. Vai passar pela perícia. Então, um bom atestado médico, do médico que cuida, tudo, ele é provável que sim. E ainda se conceder a aposentadoria por invalidez, ela pode depois pedir, se não reformar, nesse sentido, ajuda depois um acréscimo de 25%, porque ele vai precisar de um cuidador, de uma pessoa que cuide, mesmo que seja da família, disponível o tempo todo com ele. Então, ele tem direito, sim. Tá, joia. Agora, a Gilmanete Teles da Rocha, ela diz, tenho 48 anos e 23 anos de contribuição. Como fica a minha situação? Eu sou de Brejolândia, na Bahia. Então, depende da reforma. Porque o que tá se prometendo, se essa reforma passar, tudo o jeito que tá se prometendo, é que a partir de 50 anos você vai entrar numa tabela progressiva. E ela tá com 48, não dá pra falar nada, infelizmente. O que dá é pra gente ficar atento, tá? A gente não ser negligente, porque muitas vezes a gente lava as mãos, né? Ah, tá assim mesmo, tá horrível, mas... Não! Vamos acordar. Acompanhar a agenda de político, acompanhar o que tá acontecendo, acompanhar o que vai ser votado, fazer pressão. Parece que não, mas funciona, viu? É assim que a gente tem que agir, tá? Vamos continuar com a doutora Cristiane Beltrame? É bom dar essa pausa. Porque esse assunto aqui pega fogo, né? Semana passada a gente conversou com o doutor Arnaldo Ferreira de Sair, ele ficou bravo aqui, inflamado, e ele fala pro povo, e ele fica revoltado, porque o povo tá amedrontado, né? Ele tá todo mundo nesse estado mesmo. É pra ficar, é pra ficar mesmo, prestar atenção. Olha, a nossa telespectadora agora, ela é lá do Rio Grande do Sul, ela diz assim, tenho 60 anos e 35 anos de contribuição, posso continuar pagando pra melhorar a minha aposentadoria? Ah, e procura um especialista pra fazer esse cálculo, que às vezes não precisa. É, né? E às vezes tá jogando dinheiro fora. Não, e ela já somou os 85, ela chegou no máximo. Então é melhor procurar um especialista pra fazer o cálculo. A Conceição, ela é do Rio de Janeiro, ela diz, tenho 68 anos e 10 anos de contribuição. Há 5 anos em aberto, me orientaram quitar esses 5 anos para me aposentar por idade. Está correto? Faço o cálculo. Com 68, ela teria que pagar até 73. É melhor ela ir até o INSS, o INSS faz o cálculo pra ela e ela não vai precisar, não vai entrar num débito, tá bom? Ela vai ter o cálculo e nesse cálculo vai ser, ela vai ver se vale a pena ou não. Porque, por exemplo, ela paga um X, aqui pague 10 mil, ela vai receber, já vai começar a receber o benefício, por quanto tempo, em quanto tempo ela vai recuperar o que ela pagou, eu acho que precisa procurar o valor pra ver, tá? A Graça Ruda, ela é de Codó, lá no Maranhão. Ela gostaria de saber o seguinte, a professora desde 88, ela tem 51 anos, diz que foi no INSS e ela fala, caso eu me aposentar, vou ganhar um salário muito menor do que o que eu ganho em atividade? Eles disseram que sim. O que eu faço? Não sei, precisa fazer o cálculo também. Mas se ela já foi lá, eles já fizeram o cálculo e falaram que se ela se aposentar, ela vai ganhar muito menos? Olha, requer. Entra com o pedido de aposentadoria e espera, vamos ver o que vai dar. Quem sabe o novo, pode ser que tenha um valor melhor, eu duvido, mas mesmo assim, entre. Porque 28 anos de tempo de serviço, como professora, a professora já é especial, já é diferente. E tem uma ação de revisão também pra professor, que pode tirar o fator previdenciário. Então é melhor ela entrar com o pedido e guarda, não receba, não receba nem fundo de garantia e nem saque a aposentadoria. Espere pra ver o que vai dar. Tá, Joia. Nossa telespectadora é costureira e ela tem 57 anos. Ela diz, paguei como costureira por um tempo, depois parei. Se eu acertar os atrasados e completar 35 anos de contribuição, eu vou poder me aposentar? Tenho 57 anos. Mulher é 30. 30 anos precisa comprovar. Então precisa ver, ela tem que conseguir comprovar a atividade pra poder pagar atrasado, senão ela não consegue pagar. Então é 30, não 35. 35, talvez você já tenha até atingido. Não, pelo que ela disse, não. Eu paguei como costureira por um tempo e depois parei de acertar os atrasados. Não, e depois parei. Se eu acertar os atrasados e completar 35 anos de contribuição, eu posso me aposentar? Eu tô com 57. Não, é 30. É 30 anos de tempo de serviço. Então talvez você já tenha se inscrito. É, precisa dar uma olhada. Ela tem comprovar a atividade. Se ela tiver inscrita na prefeitura, ela consegue comprovar a atividade. Senão não tem jeito de pagar atrasado, tá? Bom, a Márcia, ela é lá de Itabopoana, Bom Jesus do Itabapoana, no Rio de Janeiro. Ela fala que tem 58 anos, 25 anos de contribuição. Já posso dar entrada na aposentadoria? Não, ainda não. Não. Bom, daí seria com 60 anos de idade, se não mudar, 60 anos, ou 30 anos de tempo de serviço. Não tem nenhum nem outro, não adianta. Agora atenção, você que recebe pensão, mas também tá aí prestes a se aposentar. A pergunta é da Rose e ela diz, minha irmã é professora e irá se aposentar daqui a dois anos e também ela recebe pensão do falecido marido. Ela vai poder acumular os dois benefícios? Por enquanto sim. Por enquanto sim. Na proposta, nessa PEC, é que não se acumule. Entendeu? Então se vier essa não acumulação de pensão, aí não. Porque vai falar, ela tem direito adquirido em relação à pensão. Não, porque ela vai ter um novo benefício e o Supremo já decidiu em relação a isso. Então se passar a proposta do jeito que ela está, não vai ter. Ela vai ter que parar de receber a pensão e ficar com a aposentadoria. A Dalva diz que tem 63 anos e 10 anos de contribuição. Ela quer saber se ela pode se aposentar proporcional. Não tem. Não tem isso. Não, não existe mais. Não existe mais. Acabou. Então continua contribuindo. Foi uma outra PEC que nós dormimos e também mudou isso aí. Agora, quem tem LOAS? Vamos ver se a resposta e a pergunta da nossa telespectadora Claudiane pode te ajudar. Ela diz, Eu gostaria de saber como vai ficar para quem é aposentada pelo LOAS. Ela é de Santa Bárbara, em Minas Gerais e ela é deficiente física. Para quem já recebe ou já recebe, não vai ter mudança, principalmente em relação à idade. O LOAS, em relação ao deficiente físico, ele está sempre sujeito a uma nova perícia, né? Para ver se essa deficiência é realmente incapacitante. Mas, a princípio, quem tem o benefício não vai ser mexido. Ok. Já dá uma certa tranquilidade nesse caso, né? Sim. Apesar de que tem a história da perícia que de vez em quando pega o contribuinte de calça curta, né? Exatamente. E é triste porque tem gente que precisa e que tem situações graves e o perito resolve que a pessoa não tem direito. Ela está sendo muito contestada porque ela vai voltar agora, né? Porque essa medida provisória ela saiu de vigor no dia 4 de novembro e agora está sendo votada novamente. Então, esse bônus que os peritos estão recebendo, eles estão sendo muito contestada porque é de 60 reais, né? Para cada perícia que faz a mais está sendo muito contestada. Então, que é um absurdo porque eles estão ganhando esse bônus para ir visitar e para falar que não, você não merece mais receber e você pode trabalhar sendo que você não pode. É que é dentro do horário de trabalho, né, Cláudia? É dentro do horário, né? É igual dentro do meu horário de trabalho agora eu vou ganhar um bônus para mandar beijo. E eles... Mando com o maior prazer. Ah, aliás, eu estou pagando para mandar beijo. Como é bom poder retribuir esse carinho de vocês. Olha, a pergunta agora é da nossa telespectadora que diz o seguinte. Quanto tempo falta? Essa daqui eu já vi. Aquela que trabalhou 4 meses só. Não sei por que voltou a ficar verdinha aqui. Pergunta que vem lá de Minas e ela fala assim. Tem um irmão especial com 52 anos que tem terra no nome dele. Uma herança. Ele é especial, tem 52 anos, tem uma herança. Já tentamos fazer alguma coisa de receber pensão, mas foi negado. Ele usa remédio, vive na zona rural com os meus pais. É totalmente dependente. Ele já até fugiu. Ele precisa do recurso. Ele tem direito. Devemos tentar novamente? Então, se ele tiver rendimento, não tem jeito. Mas e se ele tiver uma área parada que não está alugada? Então, aí sim, porque ele tem que ter rendimento. Não é um bem, um benefício. Então, vale a pena entrar de novo e tentar. Ah, sim, com certeza. Porque não é o imóvel que vai lhe trazer. Entendeu? Apesar que esse benefício é concedido para pessoas miseráveis. Mas se aquela terra é improdutiva, não tem como investir, não tem nenhum rendimento, aí não. Então, dá uma analisada se isso tudo está encaixadinho aí na situação que vocês estão vivendo. Entra com o recurso. Procura um bom advogado. Doutora Cristiane Cunha Beltrame é a advogada que está conversando com a gente maravilhosa. www.cunhabeltrame.com.br é o site. E você pode entrar em contato através do e-mail previdencia arroba cunhabeltrame.com.br Cris, obrigada. Eu que lhe agradeço. É um prazer. Tudo de bom para você. Viu um ótimo Natão. Natal e Cê. Venha tudo de maravilhoso. Se Deus quiser para você e sua família toda. Obrigada.